Música Glória, glória, a cruz Esgrudos foram levantadas No monte de formato cadeira Inconsente com o enviado Tendo uma nova lixão Uma coroa de espírito E somente colocado E a expansão de apagado Na cruz Glória, glória, glória Jesus pra mim passou Com você e por fim O do sul voltou Com o seu rosto estimulado Com o ardeiro sobre o trabalho Junto por amor Eram três horas da tarde Quando Jesus respirou Com o ardeiro sobre o ardeiro O sol cresceu O grandeiro se rastrou A terra temeu As agoniza chorou E Jesus, seu Espírito Ó Pai Ele chegou Toda agonia Toda agonia Toda agonia Jesus pra mim passou Eram três horas da tarde Por você e por fim O seu rosto estimulado O que há no cor o poder, só meu cabal, o amor Foi na cruz, isso foi ressurgido Jesus, o amor de Deus Para nos salvar, seu sangue a cruz do Deus Após Jesus sem respirar, Seu corpo da cruz foi retirado. E com uma tempura nova, Eu não me despedi de ficar. Mas a gente se retirar. O corpo também aconteceu. Sim, aconteceu. O túmulo se abriu. O túmulo se abriu. E Jesus! 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 Ele me revineu! Aleluia! Oh, Senhor! Jesus! Ele me revineu! Jesus! Ele me revineu! Ele me revineu! Ele me revineu! Para a glória, A morte e vencer, Jesus ele deu, Jesus ele deu, na nossa vitória, a mão te venceu Jesus ele deu, Jesus ele deu, na nossa vitória, a mão te venceu A mão te venceu